Olá, turma do quinto ano! Nossa aula de hoje será sobre um assunto que eu acho que vocês são mais craques nele do que eu. É sobre post de rede social. Quais são as redes sociais que nós conhecemos? Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, eu só conheço essas. Então, vamos hoje aprender sobre esse gênero chamado post de rede social, ok? Para acompanhar o assunto, vocês devem abrir o livro na página 21. Na internet, as pessoas compartilham suas viagens em blogs, nas redes sociais. Por isso, a internet é uma ótima ferramenta para viajar sem sair de casa. Então, as pessoas na internet compartilham fotos do dia a dia, compartilham fotos de viagens, compartilham músicas que elas gostam, e o post de rede social, post é uma abreviação da palavra postagem, né? E está aqui em itálico no texto porque deriva de uma palavra em inglês, né? Então, as palavras que são de outro idioma, a gente deve colocar em itálico, ok? Então, o post de rede social é um texto veiculado na internet, composto por uma fotografia e um texto escrito, que pode apresentar hashtags e emojis, certo? O conteúdo do post pode ser variado e há espaço para que os leitores façam comentários, ok? Então, aqui eu coloquei uma foto com emojis, certo? Os emojis, eles servem como um complemento para a gente poder expressar o nosso sentimento quando escrevemos, né? Por exemplo, porque escrevendo não tem como a gente demonstrar para a pessoa se está triste, se está feliz. Por exemplo, eu faço um comentário e ele pode gerar uma ambiguidade. Então, se eu faço um comentário e coloco essa aqui, ó, em que está batendo palmas, eu estou demonstrando que eu gostei daquilo que eu estou comentando, né? Se eu faço um comentário e coloco essa risada aqui, então, eu estou demonstrando o que eu achei muito engraçado, né? Então, emojis são essas figurinhas que tem, né? Nós podemos colocar nos nossos comentários, nas postagens das redes sociais. As hashtags são palavras-chave, certo? Palavras relevantes ou termos associados a uma informação, um tópico ou discussão que se deseja indexar de uma forma explícita no aplicativo, como o Twitter e também adicionado no Facebook, no Google+, no YouTube e no Instagram, certo? As hashtags, elas são antecedidas pelo símbolo cerquilha, esse símbolo que a gente conhece como jogo da velha. Ele se chama cerquilha, certo? Mas também pode falar jogo da velha. Então, por exemplo, no dia das mães, se alguém postou uma foto, uma foto com a mãe e embaixo colocou hashtag dia das mães, se eu clicar lá, outras pessoas que colocaram essa hashtag, todas essas fotos estarão localizadas em uma página, por exemplo. Se eu postei essa foto no Instagram e eu clico nessa hashtag, eu vou ser encaminhada para uma página onde várias pessoas colocaram fotos com essa temática do dia das mães, certo? Então, é como uma... é uma palavra-chave mesmo, né? Entenderam, né? Vocês sabem utilizar hashtags. Por exemplo, aqui no exemplo do livro, né? Que a pessoa postou um comentário sobre uma comida em um blog. Então, aqui nesse blog tem o que tem a foto da pessoa, a foto do perfil, tem o nome dele, o ponto de fora, certo? Aqui, Casa Uruguai, a localização de onde ele postou essa foto dessa comida, é o restaurante em que ele comeu, certo? Então, tem aqui o texto. Em viagem pelo Uruguai, aproveitei para fazer um turismo gastronômico. O que é um turismo gastronômico? É aquele turismo em que a pessoa vai experimentando as comidas típicas do lugar em que ela foi, certo? Do determinado lugar em que ela foi, do país, da cidade. No caso aqui, em Montevideo, que é a capital do Uruguai, certo? Provando algumas das comidas típicas do país. O puteiro foi uma delas. Nele, tinha principalmente carnes e legumes, tipo uma sopa bem quentinha, muito gostoso perto das outras comidas provadas nos restaurantes da capital. Isso porque esses restaurantes passaram a usar o mínimo possível de sal em suas comidas depois que o governo criou uma campanha contra o consumo exagerado desse tempero, costume da população daquele país. O lema da campanha é menos sal, mais vida, anunciado em muitos restaurantes da cidade. Tem até uma lei que impede que o sal fique à disposição dos clientes nas mesas. Por isso, se quiser mais sal, tem que pedir ao garçom. Então, aqui tem esse balãozinho aqui, ó. É pra pessoa adicionar o comentário, né? E tem as hashtags aqui embaixo, né? Tem trip, travel, viajando, mochilando, amo viajar, viajar faz bem, Uruguai, Montevideo, Puchero e América do Sul. Então, por exemplo, se eu quiser ver fotos de pessoas no Uruguai, eu vou colocar o quê? Eu vou clicar aqui na hashtag Uruguai e aí eu vou ser direcionada para uma página, né? Em que várias pessoas postaram fotos relacionadas ao Uruguai. Aqui eu trouxe um exemplo de uma postagem na rede social, no Instagram da escola, né? Tem aqui uma foto de Andresson com Ian, né? Andresson entregando um troféu pra Ian. E tem aqui a legenda e tem hashtags, por exemplo, hashtag Colégio Máximos. Então, se eu clicar aqui nessa hashtag, eu vou ser direcionada a uma página onde tem fotos da escola, né? Que as pessoas, os alunos, os funcionários da escola, os pais postaram, né? E tem aqui também os emojis, né? Tem esse emoji da carinha com os corações nos olhos e tem um coração. Outro exemplo de postagem é aqui, eu trouxe essa foto que postaram no Instagram. Eu digitei a... procurei a hashtag Fique em Casa. Mas aí apareceu esse e eu nem percebi que estava em inglês. Que é Stay Home, né? Que é Fique em Casa. E a pessoa postou essa foto de Nova York, né? E colocou a legenda. No nosso 13º dia de quarentena, em meio a tantas incertezas, Nova York nos presenteia com esse final de tarde espetacular. Tem a hashtag Stay Home, que foi a que eu procurei, mas eu procurei em português. Não prestei atenção que apareceu em inglês. Tô vendo agora. Então, gente... Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula sobre post de rede social. E até a próxima. Um abraço. Tchau.